Seu computador novo, você que tá querendo comprar agora, ligue para info.netcomputadores. Já fala o telefone. 44571166. O que você quiser de construturação, financiamento também tem? E até 25 parcelas. Você tem, vai, aqui ó, um plano bem legal pra você comprar seu computador. Você que ainda não tem, leva tudo, leva a mesa, cadeira, a impressora também acompanha? A impressora também acompanha. Esse é o famoso kit professor, que agora tá muito em evidência. É uma máquina, um AMD Duron 1.2, 128 de memória, HD de 20, acompanha. Então, mesa, impressora, cadeira e estabilizador de brinde. Bom, esse, tudo que você tá vendo aqui, vai sair por quanto? Apenas 1,699. Mas aí tem o financiamento também, se quiser. Tem o financiamento que você pode estar fazendo conosco em até 25 parcelas. E tudo isso, rapidez, tá? Pelo telefone você já tira dúvidas, tem a pronta entrega, tem vários outros modelos também de configurações, né? Com certeza, a info.net monta a configuração que você precisar. Fica na rua Carijós 20710 em Santo André. Anota o telefone. 44571166. É só ligar. Vem fazer um bom negócio.